No castelo E assim desfaço no ver, dia azul e mar À ribeira eu encosto a cabeça, almofada da cama do tejo Com lençóis bordados à pressa, na camparaia de um beijo Lisboa, menina e moça Da luz que os meus olhos veem Teus seios são as colinas Pregão que me traz à porta Cidade a ponto luz Toalha à beira-mar Lisboa, menina e moça Cidade mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas da graça eu vejo tenua Quando um pombo te olha, sorri És mulher da rua E no bairro mais alto do sonho Ponho o fado que eu soube inventar Aguardente de vida E madronho Que me faz cantar Lisboa, menina e moça Lisboa, menina e moça Da luz que os meus olhos veem Teus seios são as colinas Pregão que me traz à porta Lisboa, menina e moça Cidade a ponto luz Toalha à beira-mar Lisboa, menina e moça Cidade mulher da minha vida Lisboa no meu amor Deitada Cidade por minhas mãos Despida Lisboa, menina e moça Amada Cidade mulher da nossa vida Cidade mulher da minha 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 vida Obrigado.